Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos Nerds. Aqui é o Sr. Chiles e eu vim aqui trazer notícias sobre coisas que aconteceram. Eu estou aqui com o meu jogo Sin City, eu até pensei em fazer uma série de Sin City, mas não tem mais nada para fazer. Agora é só crescer, crescer daquela forma lenta e chata para alcançar aqueles níveis ados subs que fica meio chato. Eu gostaria de dizer sobre a suspensão da série do Death Space. O jogo estava dando problema com o armazenamento e eu tive que apagar o jogo e aconteceu até uma coisa muito ruim. Eu sem querer apaguei todos os dados baixados do celular. No gerenciador inteligente eu fiz essa besteira e aí eu perdi tudo. Perdi mesmo, eu não perdi minhas contas porque está salvo na nuvem. Mas foi mesmo uma grande besteira que eu fiz. E eu estou aqui para avisar que a série de Death Space está suspensa. Ela não está cancelada quando eu vou normalizar tudo. E aí ela vai voltar. Eu não sei quando, mas ela não está cancelada. E o Clash of Clans também, a série vai continuar normalmente. Não deu nenhum problema assim na vila. Vai até ter um vídeo talvez hoje. Não sei se está quase full. E é isso aí pessoal. Obrigado aí pela contenção. Se inscrevam no canal. Não precisam dar like nesse vídeo que é só mesmo uma notícia. Então, falou. Até mais pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.